Música Sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão solene de entrega de medalhas tiradentes ao doutor Alexandre Otávio Kiep, solicito o cerimonial que possa conduzi-lo até aqui a mesa. Saudar a todas e todos, bom dia, bom dia a todas e todos. Secretário, por favor, a mesa aqui. Convido para estar conosco a mesa o deputado federal, doutor Luizinho. Convido também para compor a mesa, deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Leste, deputada Marta Rocha. Para estar conosco a mesa, doutora Thaisa Guerreiro, coordenadora de saúde e tutela coletiva da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Convido para estar conosco a mesa, doutor Ronaldo Damião, diretor-geral do Hospital Universitário, Pedro Ernesto. Convido para estar conosco a mesa o diretor médico do Instituto Estadual do Célebro, Paulo Nehemiah, doutor Paulo Nehemiah, que vai estar à mesa. Por um período breve, porque ele tem compromissos, ele precisa sair. Também para estar conosco a mesa, o coronel bombeiro militar, Andréa Lengluber, aqui representando o coronel bombeiro Leandro Sampaio. Presidente do CLEMES, doutor Clóvis Munhões, também aqui conosco a mesa, por favor. E o presidente do COSEMES, doutor Rodrigo Oliveira. Este instante, convido a todos para que, colocamos de pé para que possamos ouvir o hino nacional. E o presidente do CLEMES, doutor Rodrigo Oliveira. 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 E aí 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 E aí